Hoje a gente vai falar de famosos que já foram casados, já se relacionaram e vocês nem imaginam E eu vou te contar quais são eles Número 1 Nosso primeiro casal tem um rostinho bem conhecido A esposa do Luciano Huck, a Angélica, já foi noiva do César Filho Ela com 15 anos e ele com 23 Na época ela declarou que ele foi o seu primeiro namorado Bárbara Paz, a vencedora da Casa dos Artistas Que levou uma bolada de 300 mil reais na época E de quebra levou o namorado Eles ficaram juntos por algum tempo Muitos não acreditavam que ia dar certo Mas durou um tempinho e o povo tinha razão Realmente o namoro acabou terminando Número 3 Cláudia Raia, casada com Alexandre Frota Parece mentira, mas é verdade Ficaram juntos por 3 anos Com a cerimônia religiosa, vestido branco, véu e grinalda Mas o relacionamento se desgastou e acabou chegando ao fim Hoje são amigos Thaís Araújo e Netinho O relacionamento não agradava muito a família da atriz Porque o cantor já tinha 4 filhos Para aquela época era algo que gerava empecilho sim para os relacionamentos Mesmo assim com a oposição da família Os dois ficaram juntos por 4 anos E o relacionamento chegou ao fim porque o Netinho engravidou uma outra mulher Sandy e Paulinho Vineno Ela com 17 e ele com 21 Se relacionaram por 8 meses O término do namoro nunca foi divulgado Mas eles se conheceram em 1999 Pedro Pial e Fernanda Torres Na época a Fernanda Torres era bem jovem Ela tinha 17 anos E o relacionamento chegou ao término por incompatibilidade de planos Hoje são amigos Manu Gavassi e Fiuk Manu Gavassi, destaque do BB20, já se envolveu com Fiuk Foram flagados por diversas vezes juntos Porém o relacionamento nunca chegou a ser assumido publicamente Andressa Suíta e Theo Becker Antes do Gustavo Lima, a modelo namorou o Theo Becker Depois de 2 anos de relacionamento O namoro chegou ao fim em 2009 E após 6 anos ela se casou com o sertanejo Hoje atual marina Gabi Bertins e Henrique Da dupla Henrique e Juliano A famosa sertaneja e ex-BBB Contou em um canal que já se relacionou com o Henrique Mas não revelou o fim do namoro E eles conseguiram abafar esse movimento Daniele Vinicius e Bruno Gaglias Ambos tiveram um currículo extenso antes e depois desse namoro Mas o relacionamento chegou a ser sério Quase subiram ao altar Começou em 2003 e por pouco tempo já chegou Essa foi mais uma relação de curiosidades para vocês Espero que tenham gostado Se gostou, deixe um like, se inscreve no canal Para dar aquela força para a gente continuar crescendo Eu encerro por aqui Até a próxima